Música Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser engraçado, mas eu lembro Você se defendendo Relaxa, relaxa, relaxa Confira a cara do pai, ó, eu vou jogar a granada aqui Ó, confira a cara, eu vou jogar a granada aqui, eu vou avançar aqui pro ladinho Vou pegar os caras recuando, vou ficar parado no super lado Eu botei seu erro Tô C É Tô C, tô C Sinaliza, recarregando C, C Vai lá, Gizzy Vários inimigos C Tem gente ali Recarregando Calma Um jogador vivo Tirou o Zé Costinha, velho Caraca, essa... Todo mundo... Só que nenhum tiro acertou Caraca, eu vou jogar o Zé Costinha Caraca, eu vou jogar o Zé Costinha Caraca, eu vou jogar o Zé Costinha Caraca Caralho Paralho 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 Disse achou algo Paralho A periquita voa, a periquita voa. Acabou a minha grana. Eles vão temer. A flash tá pronto. Tá contigo, maninha! Ali! Está no ar! O inimigo no ar! O outro no jogador. 95 ainda na vagabundo. É, só tem Odin nessa merda. Ah! Tá com Teodin, sério? Gekko do outro time. Gekko do outro time noci, hein. Em tudo, qual é? Para voar. Tô vazando. Caralho, eu preciso de uma ajuda ali pelo menos. Esta da minhada. E você! Explode eles, bote! Toma essa! Spike plantado. Último jogador. Tãozinho, Will! Acima e avante! Vai lá, Jeezy! Ai, atiraram nela. Tá contigo, boss! Ah, vai se fuder, velho. Spike plantado. Jeezy! 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 Meu conselho não toma! Vai, vai, vai! Adito! Sem carga! Diz e achou um alto! Sem carga! Pega eles, Lincoln! Ai, quater! Atrás da ponta! Só vai aqui no chão, lado atacante! Aviso a Tupia que eu cheguei... Último jogador vivo! Tô vazando! Tem alpe, velho! Pega alpe, alpe! Atrás, atrás, atrás! É isso aí! Vocês podem ficar vivos, faz favor! Eu odeio fazer a... O peru! Terrível! Sem carga! Acima e avante! Sem carga! Tá contigo, maninha! Veste pegou de jeito! Tô vazando! Tentando a visão! Olha essa! Peguei um! Cuidado! Inimigo, lado atacante! No chão, lado atacante! Peguei um! Peguei um! Na lata! Quando eu fulei? Foi mal! Pior do interno! Vai, vai, vai! Tão voltários pra correr! Tão voltários pra correr! Tão voltários pra correr! Boa lá! Tão sobrando! Tão virou ou não? Sim, gente! Tão não! Tão vingas! Tão vingas! Tão vingas! Spike plantada! Tão vingas! Sossega aí! Ela não tá pronta! Último jogador vivo! Meu Deus, já choquei, parça! Por que que eu faço o quê? Oxi, eu não sabia que todo mundo ia mobi, não! Tava zerado, não! Incompensa! Vai lá, Gizzy! Tem gente ali! Tomando a visão! Pega ele! Ah, pelo amor de Deus, velho! Eu também! Tô vazando! Me fora, NICE! Spike no chão, C! Último jogador vivo! Eles vão te ver! Tô de Operator, então... Não se mete comigo! Spike plantada! Posso de... A Disney tá no ar! Tico A! Tico A! B! Ah! 10 3 3 2 1 no Geek Go! Spike plantada! Ah! E o que tu tá muito medo fazendo? Não, tiro! Vem se desloque! Bom como jogador vivo! Ah! Ah! Tico pela rodada! Tico! Tá vazando daqui! Alguém compra pra mim, por favor? Grácia! Boa lá! Ela não tá pronta! Tá contigo, moç! Tem que escapar na gente. Tem que escapar na gente. Tô recuando. Ah, é melhor fugir. Spike no chão, B. Vai, matei. Sem carga. Tá contigo, maninha. Resta um ínimo. É tipo, foi pro saco. Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Spike plantado. Boa. Ele não fica ali, meus alunos. Troca de lado. Mata ele. Vazando daqui. Vai, vai, vai. Peraí, eu acho que... Lama aí o cenouro. Tá rodando só. Vem, meus parcinhos. Bora vencer. Vazando daqui. Vazando daqui. Cortando a visão. Inimigo no C. Tem carga. Recarregando. 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 Tô vazando. Quanto aqui? Quanto aqui? Quanto aqui? Quanto aqui? Quanto aqui? Quanto aqui? Tem cinco na nenhum costa. Nenhum costa, nenhum costa, nenhum costa. Mantei a Spike. Cinco, cinco neo. Abriu o portão ali. É, eu não sei o que deu. Lutem até o fim. Porta o que aconteceu. Vai, vai, vai. Relaxa, relaxa. Tá no papo. Vamos portar um bombeiro. Vai, vai, vai. Acima e avante. Tô vazando. Cê foi bem. Manda a visão. Inimigo C. Morte. Inimigo no C. Matei. Um inimigo. Vai plantar Spike. Spike plantado. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Boa. Nossa, bota. Despediçado. Nha cá. Tem faca. De hoje. Ali. Boa. Gosto nada, Bulldog. Fala de mesmo. Fala. Lá vai, cara. Por aqui. Nenhum. Inimigo a batida. Vai que rolando. Valeu, amigão. Vó lá. Tem alguém ali. Explode eles. Morte. Desarmando. Tem uma boa. Tem uma boa. Gosto com um jogador vivo. Ah, daqui pode errar. Como é que tu não recarregou seu ogginho, Fioto? Oi? Como é que tu não recarregou seu ogginho? Fala no microfone, ó. Um e um que só parece, Tranko. Tem como ficar lendo, não, viado? Ele tá reclamando, meu Pioto. Foda-se. Tá reclamando não, mano. É então, mas ele não fala no microfone. Falou no cu dele. Tem uma boa. 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 Ah não, tá jogadinho de novo, aqui ó, dois jogadinhos, tá contigo, maninha, a Thresh tá pronta. Casta um inimigo. É o máximo que ela chega. Vai, vai, vai! Mais um! Bora, a Dizzy tá no... Ai, atiraram, não! Relaxa, pessoal, tá doendo, mas eu tô bem. A Thresh tá pronta. Olhe, mas eu ajudo. Tô vazando! Vai, vai, vai! Fazer fake, bora ficar só eu gay com esse C aqui, pô. Eles todos entram aí, fazem barulho. Corre, vai do bagulho, mas vai devagarinho. Não se mete comigo! Tem B. Aqui, ele de mão no A, B. Peraí. Onde pra eu no A, mais, mais adrenalina? Vai, 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 vai. Out e pronto! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai que rolando! Valeu, amigão! Resta um inimigo. Não! Oitenta, um, dois, cinco, não. Ah, tá toda a família vazando daqui! Pra fazer o contrário, vai entrar geral, entrar geral C e vem eu devagarinho. Vai lá ainda, vai lá ainda, vai lá ainda, vai lá ainda, vai lá no X. Peraí. Eu deixei aqui. Pede, 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 pede. Pedi quatro vezes, ó. Pedi quatro vezes, amanhã. Não, vinga, calma. Não, 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 vem aqui, vem. Ô, do puta! Cês são divididos! Vou contar aqui. O wingman tá plantando. 120, tá? Spike plantada. Tem dois a não ser, pelo menos. Tá contigo, mãe! Vamo lá! Calma, reina, cara. Tem alguém ali. Vai de base. Um jogador vivo. Gol! Granada! Não deu tempo, não deu tempo. Ué? V20, como é que eu não matei ela, viado? Fala no microfone, reina. Fala no microfone! Fala no microfone! Caramba, o cara não tem microfone no Brasil. Lançando daqui! Na nada! Acima e avante! Diz, achou algo! Mache! Vai, vai, vai! Tô abaçando! Tô abaçando! Tem dois. Planta Spike, wing! Spike rolando! Valeu, amigão! Tá aqui, ó. Boa! Lançando! Ai, como é bom transar! Olha, a vela fumô, fumô, fumô. Caralho, pegar banho, mano. Eu quero meter logo transávia! Planito! Vai lá, Gizzy! Passando daqui! Atalho! Volta pra cá! Inimigo no ar! Bom dia! O Wingman vai plantar, Spy! O Wingman foi abatido! Nossa! Voa lá! Cesta um inimigo! Dentro do bom, dentro do bom, dentro do bom! Mete um atestado na próxima, falou? Tem que olhar as fotos! Calma, parque, mas pensa comigo! Se eu to olhando o céu, alguém tem que olhar o bombe! Por você! Vai, vai, vai! Você é meu! Terra pra frente! 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 Inimigo no ar! Cai em meados! 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 Tem gente ali! Vai, vai! Explode eles! Mostra! O Wingman tá plantando! Toma essa! Vai plantada! Valeu, Wing! Fazer o que aqui? Tô vazando! Eletrizando! Inimigo C! Não podia rolar uma amizade não, hein? Vai, vai, vai! E mexeu com um? Mexeu com geral! Vai pra mim ou outro? Um youtuber? Valeu! Zé Periquita? O nome do seu canal é Zé Periquita e não pode... Sério? Faz Periquita! Troneia! Periquita, velho! Vai lá, Dizzy! Passando daqui! Senhora, senhora! Atalho! Granada! Eles não estão prontos! Quase! Dividido! É! É assim mesmo! Não tenho eu! Fiquei carregando! Bora B, bora B, bora B, bora B! Tá contigo, mano! Pronto! Planta Spike! Wink! A Dizzy tá no ar! Spike rolando! Valeu, amigão! Já tinha, ainda tava no ar! Boquete com a gente! Os dois aqui! Boquete! O resto é um ínimo! Boquete! Tô de saco cheio deles! Passe! Peguei as duas correndo! Tô vazando! Vai, vai, vai! Tô vazando! Tô vazando! Tô vazando! Tô vazando! Já comigo, já comigo! É o que ele falou, agora ele pegou! Vazando daqui! Eles não tão prontos! Ô Zé Periqueta, tudo... O wingman vai plantar! Vai plantar! Spike plantada! Valeu, wing! Sai! Resta um ínimo! Vagaba, pai! Tá pra cá! Máxima! Fora da folga, pessoal! Match point! Ele vem tocar na lado! Vai saber que é eu, porque é o mesmo Nick, tá ligado? É, por ter essas do tipo, que é nóis! Eles vão temer! Que fora nós! Acima e avante! Trevas! É melhor fechê-los! O wingman tá plantando! Atiraram no meu wing-in! Quebrei a... Matei ela, matei! Resta um inimigo! Não sei onde ele tá, não sei onde ele tá! Pega arma na mão, pô! Pelo menos tá útil! Seu bastãozão giganteiro! Vai plantar! Que isso? Foi boa, foi boa! Troca de lado! Prorrogação! Eles não tem uma vida aqui agora! Que assim, né? Ah, ele não vai ficar lá! Fica dois no B e fica dois no A! É só não avançar, mano! Nós ficou avançando muito na defesa, né? Só perdeu um monte de palma! O cara é ruim na bala! O cara tem que vir! Vamos esperar as três por três por aí... Obrigado não, obrigado não! Passuá, multi-passuá! Multi-passuá! Vários inimigos da... Spike plantada! Nossa! Eu tô com a mão de uma pessoa ali! Eu tô com um jogador vivo! Caralho, eu tô com uma boba! Ela é desmocada e me matou! Aqui, de última vez que ele me matou, tava aqui dentro aqui, ó! Essa é a um inimigo! Três! Vai quietou, vai quietou! Oiêêêêêêêêêe,もonstruá solta! Tá, moe, batou aí... O bagulho aqui é foda, mano! Troca de lado! Match point! Quero a vida de não é! Tô vazando! Prega os artistas! Relato, Tia Renna, relato! Tranquilo! Pô, tô vazando! Vai lá iZey! Tô vazando! Fui! Vazando daqui! Molto amigo! Você tá rindo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! A Thresh tá sem carga. Tá contigo, Marinha! Merda, eles pararam ela! Tem dois ali, pelo menos. Eu não sei se fosse assim, ó. Deu bem, fico. Alice, cuidado! Ponte do jogador vivo. Cesta um ínimo. Vai, caca! É isso, pô! Corno! Troca de lado. Prorrogação. Agora tem que ganhar a defesa. Essa aqui agora não pode dar bobilha. Nossa, ataque dele, bora, bora! Dois A, um B, pega em forma... Dois A, um B, um C? Uai, que composição é essa com quatro? Oi, outro eu! É, ele matou um. É aqui, praticamente que no C. Vamos devagar, vamos devagar. Se todo mundo tiver no C, a gente vai... Fude eles, mostra! Ah, tem B ali, pô. Spike plantado. Ah, por que isso? Não! 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 Fez metade! Fez metade! Jogador viva! Ai! Meu Deus! Boa! Valeu! Caralho! Que partida maravilhosa! Troca de lado! Eu pensava que era a última! Prepara! Eu sou rápido! Não, viado, olha o que eu mandei no chat! Pô, para de pegar! Mano, fica vindo entregando aqui toda vez aqui, ó. No ar! Velho, olha o que eu mandei no chat! Nossa, velho! Eu achei que era a última! Ó, ó, lá! Vai entregar lá no... Voa lá! Achei você! Boa! GG! Inimiza você! Acima e avante! Tem... Nem um B, nem um B, nem um B! A gente tá aqui! Aventa aí, ô, Renan! Spike plantada! Vai dar contigo, boy! Mano, ajuda a tirar no chat, cara! É que vem o céu! Já ou tá, Renan! Já ou tá, Renan! Chete, cachoeira! Ó, ó, ó! Arrasta um inimigo! Pode arrastar pra cima! A Renan é outra! Eles vão sempre! Tá em cima aqui, ó! Tá aqui, ó! Valeu! Vitória dos ataques! Ó! É assim! Ó! Que isso! Minha cabeça, cara! Minha cabeça! Minha cabeça! Que partida de maluco! Pesado! Tchau! 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 Tchau!